Nunca se produziu e nunca se assistiu tanto documentário na nossa história Mais que isso, todo mundo hoje em dia é um documentarista Cada foto que você posta no Instagram ou cada stories que você faz mostrando um pouco da sua vida, isso também é fazer documentário Bem-vindos ao Documentar, um espaço pra gente discutir, refletir e fazer documentário A ideia é que esse canal seja pra quem faz, pra quem quer fazer ou pra quem apenas curte documentário As ferramentas de streaming, como o YouTube e o Netflix, revolucionaram a maneira que a gente assiste a esses filmes E se até pouco tempo atrás eles eram um patinho feio das grades de TV Hoje em dia eles podem ser a estrela da programação Além disso, a gente está vivendo um momento chave da história da humanidade O documentário é uma das ferramentas mais poderosas que eu conheço pra transformar a sociedade E a ideia é que essa plataforma sirva pra compartilhar recursos e conhecimento Além de filmes, é claro Então, aqui a gente vai tratar desde aspectos super práticos e mão na massa Até questões muito mais teóricas e filosóficas A gente vai falar de mercado, vai falar de profissão, da carreira de documentarista Mas também a gente vai falar de história e de como gerar impacto com o filme Nas próximas semanas a gente vai ter vídeos sobre história do documentário Modos de representação da realidade Como se fazer uma boa entrevista Ou qual câmera você precisa pra gravar um documentário Então, se você quiser, assina o canal Compartilha com os amigos E sugestões são muito bem-vindas Os primeiros vídeos já estão no ar Então divirta-se e vamos construir essa plataforma junto Música Música Música